Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindas e bem-vindos de volta, dando continuidade aos trabalhos desta manhã. Teremos agora a palestra técnica da empresa Buxi e como moderador, convidamos novamente ao palco o senhor José Aparecido Soares, que já foi apresentado anteriormente. Seja mais uma vez bem-vindo, senhor José Aparecido. Vamos recebê-lo mais uma vez com os aplausos também, senhoras e senhores. Muito obrigado. E para apresentar a palestra Otimizando Processos, explorando análises rápidas com software de gestão de formulação, convidamos o senhor Caio Prado, gerente de contas do agronegócio da Buxi do Brasil. Vamos recebê-lo aqui no palco com os aplausos e muita alegria, muita energia boa, esta manhã de quinta-feira. Muito obrigado. Seja bem-vindo, senhor Caio. O senhor Caio, ele é graduado em Comércio Exterior pela PUC de Campinas, com MBA em Agronegócios pela PUC do Rio Grande do Sul. Experiência de seis anos no setor alimentício, com foco em soluções analíticas para laboratório e processo. Atualmente responsável pelo gerenciamento de contas-chaves relacionadas ao agronegócio, buscando soluções eficientes e sustentáveis para os clientes. O senhor Caio tem a bondade de realizar a sua apresentação. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ela já me apresentou aqui. Então, gostaria, primeiramente, em nome de toda a Buxi, agradecer pela oportunidade, principalmente por estar aqui, mais uma vez, na Metro Alimentos, uma parceria que a gente já vem de alguns anos. E hoje eu vou trazer um pouquinho mais das soluções da Buxi, principalmente voltadas para o controle de qualidade da indústria de alimentos. Isso focado tanto em instituições de pesquisas, de estudos, como é o caso aqui, de ensino, e também para a indústria. Só introduzindo, pode ser que não seja todo mundo, até mesmo que não conheçam a Buxi, mas nós somos uma empresa suíça, com sede em Flavio, ali na região mais ao norte. Já com mais de 80 anos de mercado, a Buxi é líder mundial, já tem alguns equipamentos. E hoje, no Brasil, nós somos uma filial própria. A gente está sediado em Valinhos, bem próximo aqui da capital, ao lado de Campinas também. Então, é uma região estratégica que a gente mantém o escritório para atender a todo o território e é onde a gente mantém toda a equipe operacional, equipe técnica, equipe comercial, inclusive estoque também, que nós mantemos, que é para trazer essa proximidade. A Buxi Brasil, ela completou 10 anos, em abril agora, recente. Antigamente, nós éramos representados no país, até que veio a decisão de montar e se estabelecer como uma filial própria, justamente para trazer essa proximidade maior, com os clientes, com os parceiros. A gente tem esse foco em atender a todos no nível de excelência. A gente sabe que, quando você tem uma filial própria, são todo mundo, né? Todas as pessoas ali envolvidas são dedicadas 100% na linha dos equipamentos. Então, a gente tem toda a questão do suporte técnico, como eu comentei, com especialistas de produtos, de aplicações, engenheiros para prestação de instalação, de treinamentos, treinamentos, manutenções, sejam manutenções preventivas ou até mesmo manutenções corretivas. Isso em todo o território nacional, aqui no Brasil, justamente. A gente opera, trabalha ali, nos cinco segmentos principais, que são segmentos químico-farmacêutico, segmento ambiental, as instituições, como eu comentei, e o que a gente vai dar o foco hoje, que é a indústria alimentícia. Tanto a alimentação humana, como a alimentação animal também. Buxi tem duas frentes, pessoal. Então, a gente tem a frente de negócio, que são os equipamentos, as soluções voltadas para a pesquisa e desenvolvimento, que até aí nós temos o rota-vapor. Inclusive, a Buxi é inventora do rota-vapor. Ela detém até hoje o registro do nome rota-vapor. E foi o primeiro equipamento, a Buxi começou lá atrás, como vidraria, até que ela produziu o rota-vapor para dar início nesse direcionamento para os equipamentos analíticos. Temos também, na parte ainda de evaporação, concentração, os concentradores em paralelo, para quando você tem uma demanda maior, ali de bateladas durante a rotina no laboratório. Inclusive, até o Anderson comentou um pouquinho aqui anteriormente, a respeito da análise nas embalagens. A Buxi é referenciada até mesmo na normativa, normativa europeia para a questão de análise em cartonagem. A gente está referenciado com o Sincor, que é o nosso concentrador, evaporador e concentrador paralelo, para a determinação de Mochimoa, que é um contaminante muito presente nos cartonados, quando você... é a presença ali de óleo mineral, seja nas fitas que se utiliza nas embalagens, ou até mesmo no óleo mineral que pode ser passado para os alimentos. Então, também, eu não ia dar muito foco, mas voltar para controle de qualidade, mas só aproveitando o gancho aqui do Anderson, na questão da determinação de contaminantes. Então, a gente tem desde a extração, equipamentos para extrair, depois o equipamento para você concentrar, e aí sim você levar para o HPLC e conseguir quantificar esses contaminantes. Temos também ainda na linha do PID, a parte da cromatografia. É a cromatografia preparativa, então é para preparação e purificação, uma separação e purificação dos seus princípios ativos, para depois você também quantificar. Nós temos a parte do nano spray dryer, que inclusive temos aqui no Senai, de biotecnologia ele instalado, para geração de nanopartículas, e também o mini spray dryer, que é a secagem por atomização, para você gerar as micropartículas, que seria a secagem, café solúvel, por exemplo, leite em pó, isso a nível de bancada, para você desenvolver novos produtos, e novas formulações também, e muito mais pronto para o processo. Você não tem necessidade de fazer isso no spray dryer piloto, que muitas vezes é do tamanho de um prédio, que você vai usar muita amostra, vai demorar muito tempo, até você saber se deu certo ou não. Então a ideia é que você desenvolva na bancada, e depois escalone isso para o processo. E o que a gente vai dar mais foco, mais ênfase aqui também na apresentação que eu trouxe, que são os equipamentos para controle de qualidade, e aí voltado para a indústria alimentícia, a gente tem as soluções completas, que é desde a análise por via úmida, que são os equipamentos, sistema Kildo para determinação de proteína, que é o sistema oficial, isso tudo de forma automatizada, então a gente tem diferentes modelos, a gente tem modelos que desde o mais básico, até os modelos mais avançados, que você já tem dosagem de água, dosagem de soda, de forma automática, temos também modelos que você consegue acoplar, tituladores potenciométricos, então você destila, depois ele já inicia a titulação por pH, então você tem uma precisão também maior, e ele já sai o resultado, tanto na tela do equipamento, ou dependendo na tela do titulador. Determinação de gordura, então a gente trabalha com equipamentos também automatizados nessa etapa, para a extração da gordura, e aí ele atende diferentes metodologias, tanto a metodologia Soxlet, que é a metodologia oficial, quando você tem a extração a frio, que o que passa pela sua amostra é realmente esse solvente resfriado, então normalmente chega a levar um pouquinho mais de tempo, mas você tem uma precisão muito maior. E o equipamento por ser automatizado, você consegue também otimizar essa questão do tempo, e principalmente a repetibilidade, a reprodutibilidade da análise. Atendemos também com o equipamento, que eu comentei que ele é intercambiável, porque ele atende outras metodologias, como é o caso da metodologia quente, que é até a mais conhecida, que é quando o cartucho com a amostra está submerso no solvente aquecido, então você consegue otimizar e ganhar tempo nessa análise, porém você perde um pouquinho da precisão. Vai depender muito da normativa que precisa seguir, vai depender da aplicação, do que você busca, se é a velocidade de análise, se é a precisão, aquelas casas depois da vírgula, então a gente consegue atender ambas demandas. E uma terceira também, que é mais voltada hoje em dia para o mercado de grãos de soja, principalmente, que é a metodologia contínua, metodologia ICE, que ela atende a LACS, por exemplo, se não me falha a memória, BA338 e 334, são metodologias, é uma metodologia para atender essas normativas, voltada para o mercado de grãos, sementes, farelo de soja. Então, nessa metodologia em questão, você tem uma dupla interação entre o solvente, o vapor e o condensado com a sua amostra. Então, você consegue ganhar tempo e justamente atender. E os equipamentos por NIR, que é a análise rápida e multiparâmetros. Então, até eu fazendo um link aqui para os avanços, eu comentei que a gente tem soluções voltadas para análise de via úmida, mas a gente sabe que a nível nacional não é todo mundo que tem equipamentos automatizados. Muitos se realizam por vidrarias ou até mesmo equipamentos mais comuns, vamos dizer, que levam mais tempo. Então, o NIR, ele vem para suprir essa demanda, para que você tenha uma análise rápida e multiparâmetro e consiga ter um parâmetro de controle de qualidade mais fiel, desde o que você está recebendo ou até mesmo o que você está produzindo e até expedindo na sua expedição, liberação de produto acabado. Vou só introduzir, pessoal, a ideia não é aprofundar muito tecnicamente. Vocês já conhecem a técnica, muitas vezes, e são mais técnicos do que eu, conheço até melhor, mas só fazendo esse link da espectroscopia NIR, que é justamente a medição na região do infravermelho próximo. Então, você tem uma emissão de luz, essa emissão de luz, essa luz, ela vai bater na sua amostra, que é o princípio da absorbância e da reflectância. Então, parte da sua amostra vai absorver, parte é o que ele reflete, que retorna para o equipamento, onde vai ter o detector, e esse detector, ele vai direcionar e vai gerar o espectro. Esse espectro, ele correlaciona com os dados que você inseriu no equipamento, com base na via úmida, e aí sim você obteve um resultado rápido. Então, a técnica NIR, ela é uma técnica secundária. Ela utiliza os resultados de referência no laboratório, para você calibrar o equipamento, e aí sim você tem um resultado rápido, e um resultado multiparâmetro. Então, o que você demoraria horas e horas, para obter o resultado de gordura, resultado de proteína, de umidade, e assim por diante, no NIR você vai ter tudo isso em simultâneo, e ali em 15 segundos, ou se a gente estiver falando do processo, em um segundo, um monitoramento em tempo real. As vantagens, que são muitas, aqui a gente vai abordar um pouquinho, que eu até comentei, que é justamente ser uma análise rápida, você ter a informação de todos os parâmetros em um único equipamento, em uma única rodada, vamos se dizer, em uma única medição, ela não é destrutiva, então muito foi se falado aqui da questão de sustentabilidade, da questão do ECG, justamente, então a Buxi atende, vem cada vez mais buscando isso, não só no equipamento NIR, que é uma técnica destrutiva, mas em toda a sua linha. A Buxi teve até uma, ela remodelou o seu logo, que antigamente tinha o fundo verde, só a critério de informação, mas hoje ela é o fundo transparente, que é pensando em gastar menos tinta ali, para produzir, então a gente está bem voltado nessa agenda 20 e 30, que muito se fala, que é justamente para atender a sustentabilidade, e a questão toda de ECG. A amostra não precisa de nenhuma preparação, então diferente do laboratório, você vai usar solvente, vai usar reagentes, e você vai ter ali, querendo ou não, a degradação da sua amostra, aqui você não precisa de nenhum preparo específico, então você não precisa, por muitas vezes, moer a amostra, você não precisa diluir essa amostra, você coloca na plaquinha de Petri, e ela está pronta ali para ser analisada. E você pode optar e ir de acordo com, dependendo, claro, da sua aplicação, para onde for mais interessante implementar o equipamento Unir. Então nós temos a solução, tanto para a bancada, como também a solução online, que a gente coloca no processo. E quando a gente fala de bancada, a gente fala tanto da bancada do laboratório, mas o nosso equipamento, a gente vai abordar um pouquinho ali mais para frente também, mas é o equipamento Atline, então você consegue também implementar ele na sua rotina do processo, na linha, no recebimento, até mesmo expedição. E quando a gente fala do equipamento online, que é o equipamento realmente de processo, a gente está pensando em uma instalação específica. Então colocar ele, pensando na indústria, colocar ele no recebimento, ou então, por exemplo, recebimento de soja, que você tem um calador fazendo ali a coleta para você verificar o que você está recebendo, você consegue também ajustar, e nós temos sistemas automatizados para ele já jogar essa soja em um sisteminha, em um amostrador, que o NIR consegue verificar, e ali a indústria avaliar o que ela está recebendo. Negociar descontos, ou até mesmo ajustar as próximas etapas da mistura, enfim, formulações. Você também pode implementar ele direto em esteiras, headlers, tanques, silos, dependendo se você tiver segregação, tubulações, e mais voltado para instituições de pesquisa e ensino, que eu imagino que até seja o foco, a gente tem ele muito implementado em laboratórios pilotos, por exemplo, em reator. A gente tem até um equipamento na UFSCar, que foi instalado não tem muito tempo, e ele foi instalado num reator, no laboratório piloto, para testes e estudo no etanol, para o etanol. Então, ele fica no fermentador, ali, na etapa de fermentação, para você realizar realmente esses estudos. Então, também é uma possibilidade do equipamento, mesmo que ele seja de processo, você consegue também trazer ele para a rotina de estudos e desenvolvimentos. E na expedição, como última etapa, onde você está liberando as suas mercadorias, pensando ali em não ter um retrabalho, ou pensando em não ter devoluções de cargas, mas que você tenha a liberação realmente do seu produto dentro da especificação. A gente vai comentar um pouquinho mais do equipamento de bancada. Eu não vou entrar tanto no detalhe técnico do equipamento em si, mas tentar fazer realmente o link com o que vocês usam, o que vocês veem no dia a dia. É um equipamento que realmente permite que você tenha essa facilidade de operação. Então, ele não requer um treinamento específico, ele não requer questões técnicas que você tenha que se aprimorar ali para trabalhar com ele. São poucos passos para você fazer análise. É basicamente a amostragem, então, colocar a sua amostra em placas de Petri convencionais, posicionar no equipamento ali no amostradorezinho dele aqui, ele não fica nem no ambiente fechado, não tem questão de temperatura ou umidade que vai interferir no equipamento em si. A gente sabe que são variáveis que impactam na amostra, mas para o equipamento em si não vai ter essa significância, vamos dizer. E ele também, ali você seleciona qual que é a produto, qual que é a aplicação, aperta o Start, você pode identificar a amostra para facilitar depois na geração dos relatórios e você já vai ter o resultado gerado ali em 15 segundos para todos os parâmetros específicos. E uma diferença grande que a gente tem aqui nele que vale a pena comentar é que nós temos duas versões do equipamento. Uma versão que ela tem de a região do NIR, que é isso que eu comentei do infravermelho próximo, e uma outra versão que ela faz uma varredura completa entre a região do NIR e a região do visível. Então, quando a gente agrega essa região do visível no equipamento, você aumenta o seu range espectral e aumentando esse range espectral você consegue fazer análise também de outros parâmetros que são importantes para controle, como é o caso da cor, por exemplo, que ela vai ter o pico de intensidade ali antes da região do NIR, então, por isso que quando a gente agrega essa região do visível, você consegue também predizer ali de maneira direta o resultado de cor e outros correlacionados. Se a gente estiver falando, por exemplo, do óleo de soja, óleos vegetais, clorofila, os metais fósforo, cálcio, magnésio, que também são possíveis de você ter o resultado aqui por NIR. Então, isso traz muitas vantagens ali no dia a dia, na rotina de análise, rotina do laboratório em si. Eu trouxe só um vídeo rápido para mostrar para vocês a questão da... mas é só para vocês verem o quanto é fácil você realmente analisar com o equipamento. Então, a gente está fazendo ali no canal análise no iogurte e também no queijo, colocou na plaquinha de Petri, posicionou no equipamento como eu comentei, selecionou ali qual que é a aplicação, qual que é o produto que você vai estar lendo e identifica o que está plástico. Então, são poucos passos ali para você fazer essa análise e poucos seguintes também para obter o mesmo impacto. Aqui é só mostrar. Você pode fazer tudo isso em simultâneo, você vai analisar o iogurte e na sequência você já pode ter uma plaquinha preparada para analisar o queijo, o leite, seja ele cru, o HP, ou a gente vai analisar uma soja, dependendo de um laboratório que tem muitas matrículas diferentes, você faz tudo isso em sequência. E tanto a mostrar em análise de amostras sólidas, amostras pastosas e amostras líquidas também com dois instrumentos. A única questão é que quando a gente vai fazer líquido, ele faz por transflectância e não reflectância. E aí a gente usa uma tampinha que é justamente para refletir. Então, para não perder, para essa luz não se perder para o ambiente, ela consegue passar por sua amostra, tem esse bloqueio assim, vamos dizer, e ela consegue retornar para o equipamento no caminho ótico dela, certinho. Mas a ideia do vídeo é só realmente para ilustrar. Aqui algumas aplicações, possíveis aplicações, tem exemplos de produtos e exemplos também de parâmetros que você consegue analisar com o equipamento. é uma lista realmente muito grande, eu trouxe alguns deles, mas depois sintam-se à vontade, às vezes vocês trabalham com algo em específico e podem tirar a dúvida que a gente vai avaliando. Se é possível, se não for, o porquê que não é possível, porque tem alguns produtos, alguns parâmetros, principalmente, que tem concentrações mais baixas, que o NIR, a região do NIR não consegue atender, não consegue pegar. Mas depois a gente pode entrar no detalhe, tá? pessoal, aqui são aplicações para alimentos, mas também aplicações para rações. Como eu comentei lá no início, eu foquei na indústria alimentícia, mas tem também aplicações para solos, aplicações para fertilizantes, aplicações químicas, aplicações farmacêuticas, que você consegue fazer com o equipamento. Questão da calibração. Calibração no equipamento NIR é a chave para você ter bons resultados. Quanto melhor for o seu resultado no laboratório, melhor vai ser o seu resultado no NIR. Então, quando você tem o equipamento NIR, não quer dizer que você vai eliminar o seu laboratório, muito pelo contrário. Você vai manter ele e você vai conseguir aprimorar a sua análise de referência, até mesmo para obter melhores resultados aqui, seja na bancada ou seja no processo. Então, é um trabalho em conjunto ali. É claro que você pode vir a diminuir a frequência de análise que você vai ter no laboratório, mas você não vai eliminar por completo. A gente tem que ser muito transparente nessa parte, o quanto é importante você ter essas análises de laboratório para melhorar a sua precisão aqui nos resultados. No equipamento em si, no Proximate, que é esse que eu mostrei, quanto também no online, a Buxi desenvolveu uma ferramenta de autocalibração. Então, isso facilita muito o modo que vocês vão fazer. Mas, basicamente, uma calibração, ela é o quê? É a análise pelo NIR, a inserção dos resultados de referência para que ele consiga correlacionar o espectro e aí sim você vai desenvolvendo por quimiometria e também por estatística a calibração. Ontem, a professora, acho que o Wanderlef, comentou sobre o ajuste de bias, que é o ajuste de desvio de tendência. Essa também é uma variável que você consegue ajustar aqui por NIR. Então, você consegue também ter quando você tem um resultado tendenciano, você consegue ajustar ele direto aqui no equipamento. É uma das maneiras. Para uma calibração boa, você tem que trazer para o equipamento todas as variáveis possíveis. Então, não só resultados bons que você tem na sua rotina, mas também os resultados, vamos dizer, ruins ou fora do padrão. Para o equipamento, conheça isso. Para que quando ele tem uma amostra, ou que você tem um ajuste no processo, ou tenha uma diferença na safra, ou algo nesse sentido, que vai trazer um produto diferente para vocês, você analisar no equipamento, ele vai conseguir lhe fornecer um resultado. E aí, sim, dá o direcionamento. Se está dentro, se está fora, o que você pode fazer, se eu preciso ajustar o processo, ou se é o meu produtor que está entregando um produto, uma matéria-prima fora do especificado. E você tem que colocar tudo isso dentro do equipamento, todas essas variáveis para que ele tenha realmente uma boa calibração, e aí, sim, você consiga confiar nele. Normalmente, eu comentei ali das ferramentas, eu comentei de como é feito, são utilizados ferramentas tradicionais. Então, você abre o software de quimometria e ali você vai retirando outliers, você vai verificar todos os espectros presentes, você tem que também fazer o trabalho estatístico também da sua calibração. Isso leva tempo, às vezes custa dinheiro, às vezes você tem que enviar as amostras para o seu fornecedor para que ele realize esse trabalho e depois devolva para você. Traz um certo desconforto ali, um custo não esperado para o laboratório em si. Além de ser bem complexo. E aí, foi pensando nisso que a Buxi desenvolveu uma ferramenta, hoje patenteada, que é o AutoCal, tanto para o Proximate quanto para o equipamento online, que você consegue automatizar todo esse processo de calibração. Então, você basicamente vai analisar, inserir os resultados, apertou o botão direto na tela do equipamento e ele quem vai fazer de forma automática todo o desenvolvimento dessa calibração. Então, você consegue ganhar tempo, você consegue, sempre que for necessário, atualizar a sua curva com mais e mais dados, mais pontos dentro dessa calibração para você ir ajustando e tornando ela robusta o suficiente para validar e colocar na rotina. Então, uma ferramenta bem importante e que mais impacta no dia a dia, que é quando você está desenvolvendo as curvas, as calibrações em si. Então, só um pouco espaço, como eu comentei, que é justamente você inserir os resultados para cada uma das amostras. O software, o Proximate, ele tem a vantagem de ter toda a operação feita diretamente nele. Então, ele já tem uma tela touchscreen com o Windows 10, um computador acoplado com o Windows 10. Então, a operação é bem simplificada e você consegue, desde analisar a sua amostra, como também inserir resultados para você desenvolver ou atualizar calibrações, consegue gerar relatórios, você consegue integrar ele nos softwares. Então, muito se falou também sobre a questão da rastreabilidade. Você consegue já colocar ele numa rede, na rede do laboratório, enfim, e também já integrar com links, com planilhas de Excel, ou, enfim, Power BI, o que for mais interessante, SAP, para vocês terem o rastro mesmo, a rastreabilidade dessas suas análises, desses seus resultados. Você seleciona, falando do AutoCAL, quais parâmetros que você quer atualizar. Eles são individuais, então, por muitas vezes, você pode ter um parâmetro já bem desenvolvido, validado, e trabalhar e focar, dedicar o tempo em outros. Então, você pode ir selecionando qual que são o que você vai realmente realizar essa calibração. Feito isso, em alguns minutos, ele já vai trazer na tela o resultado. Se for uma atualização de curva, ele vai mostrar para você como que sua curva era antes, como que era o desvio padrão, como que era o R², e como que ela ficou depois da atualização. Então, a partir disso, você consegue aceitar ou descartar esse desenvolvimento. Então, você tem também esse trabalho gerencial. Por mais que o elemento faça de forma automática, você consegue avaliar ali o que foi feito, e por muitas vezes, se ele derrubou o R², ou, sei lá, se o desvio ficou realmente fora, você consegue tirar aquela amostra e ela não compor mais a sua curva. Aqui, alguns pontos de implementações e o que você tem de retorno. A gente comentou um pouquinho no início, mas que é desde a recepção da sua matéria-prima, para você evitar receber realmente a matéria-prima fora da especificação, ou até mesmo que você negocie desconto sobre aquilo que você está recebendo. Então, muitos equipamentos têm o seu payback, o seu retorno, sobre o investimento muito rápido, porque o fornecedor estava acostumado a te entregar, por exemplo, uma soja completamente abaixo no nível de proteína, a partir do momento que você começa a avaliar isso, que você começa a ter essa frequência de análise, um resultado rápido que você consegue fornecer ainda que está no recebimento, você já consegue negociar esse desconto com ele, por muitas vezes. A gente sabe que devolução de carga é muito complexa para o produtor, como ele vai voltar isso para o silo. Então, possivelmente, você vai conseguir um bom desconto fazendo essa análise e melhorar também essas próximas etapas do processo. Justamente no processo em si e nos produtos acabados. Então, também tem equipamentos que são implementados na expedição para a liberação. Aí, comentando um pouquinho do retorno do investimento, a gente já fez esse link. Não são necessários, como a gente comentou, não tem a necessidade de solventes, produtos químicos. Então, você tem um baixo custo e você vai ter uma eficiência muito maior por conta da rotina de análise. Você vai aumentar o seu número de análise. ao invés de, por exemplo, você fazer análises mensais de lotes ou bets, que se faz muito do processo, você pode analisar todas as suas amostras, basicamente. São 15 segundos. Você vai amostrar na plaquinha de Petra, analisar no equipamento e vai ter um retorno sobre aquilo que você está produzindo. Você tem um ganho muito grande. E aí, a gente tem um cálculo. Isso aqui é só um exemplo, pessoal, mas depois, se alguém se interessar, a gente pode montar algo específico para vocês, mas que traga a realidade do seu laboratório. Quando a gente está falando do NIRD processo em si, é muito mais fácil, é muito mais palpável de você avaliar o quanto você vai ter de retorno do investimento. Porque, às vezes, o 0.1 que você tem de umidade, de diferença, isso são milhões no final do ano. Ou o residual de óleo que você tem, que você consegue recuperar mais, isso também são milhões que você tem ali, que você consegue evoluir no processo. Quando a gente fala do equipamento de bancada, a gente muito se baseia na redução de análises. Igual como eu comentei, você não vai eliminar o laboratório, mas você pode vir a reduzir a necessidade e a frequência que você faz as análises primárias. E aí você chega num cálculo e fazendo um cálculo base, isso é até um estudo bem realista, que é eliminar, reduzir em 10 amostras, a necessidade de realizar 10 amostras por laboratório, isso em 200 dias úteis, que você consegue pagar o equipamento ali num valor médio em torno de 1.3 anos. Em menos de um ano e meio você tem o retorno sobre esse investimento. É um retorno justificável e rápido, assim vamos dizer. O escalonamento, então os equipamentos eles compartilham do mesmo hardware, tanto bancada quanto processo. Então você, eles são complementares, então você também pode muito bem começar com o de bancada para você ter essa avaliação geral dos seus produtos, de todas as etapas do seu processo e depois ir muito mais direcionado para implementar o NIR Online. você consegue saber exatamente onde está o gap, onde que eu preciso ajustar, onde que eu preciso ter um monitoramento contínuo para alinhar o meu processo e você consegue compartilhar as curvas. Então o que foi desenvolvido na bancada, você consegue transferir para o NIR de processo e já não partir do zero. Você já tem o direcionamento daquilo que você iniciou o desenvolvimento. No NIR Online em si, eu citei no início, agora só representando aqui realmente em imagens, mas as possibilidades de análise, implementação no reator, como eu comentei, tubulações, tanques, por causa do leite, esteiras. Hoje a gente já tem muitos equipamentos, tanto bancada quanto processo, implementados nas mais diversas indústrias. Então indústrias de lácteos, indústrias frigoríficas, usinas de canas de açúcar, até mesmo para pagamento de cana de açúcar a gente tem equipamento implementado. Café, realmente uma infinidade de matrizes que você consegue implementar os equipamentos. e como é o caso que eu comentei ali no início, da UFSCar, que é um projeto bem interessante e que realmente abre as portas para esses laboratórios pilotos de estudos e fases do desenvolvimento. Foi ele implementado ali no reator, na etapa de fermentação para estudos no etanol. Uma outra questão, aí linkando até com o tema da palestra, que além dos avanços na tecnologia, mas é também a migração desses dados, você conseguir integrar esses dados com softwares de formulação. Então a gente tem uma parceria com a Otmo, a Otmo é referência no mercado quando se trata de rações, em software de formulação de ração e por termos dessa parceria o nosso equipamento é homologado no software deles. Então eles podem se basear com o produto que eles desenvolveram que é o Labify, eles podem se basear e concentrar todos os dados do seu laboratório em uma única ferramenta e você consegue ter um direcionamento muito maior. Tanto para você ajustar o que você está produzindo, seja rações como eu comentei como um alimento no geral, tudo é com base em formulações. Então ele integra desde o resultado por NIR até as calculadoras, no caso aqui, aminoácidos, mas também a parte de via úmida, então os resultados do laboratório, as ferramentas que você utiliza como SAP, TOTS, que são ferramentas para controle de dados, até mesmo as plataformas com o Power BI e o que for necessário que vocês utilizarem ali na sua rotina. Então ele integra todas essas informações, unifica isso em um único software e você tem na palma da mão tudo o que você precisa saber, tudo o que você está desenvolvendo ali no laboratório. Então eu trouxe aqui tanto as vantagens, os avanços, tanto na parte de via úmida quanto também principalmente com foco no NIR, tanto na análise de bancada quanto no processo. essa questão da integração e homologação dentro do software da Otmo, eu convido a todos depois para entrar e acessar o site deles, conversar, a gente pode fazer essa ponte também. É realmente muito interessante você ter essas informações, esse controle sobre aquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você está produzindo. Então um pouco da visão da Buxi, a gente agradece novamente a toda a organização por nos ceder esse espaço de fala, acho que é bem interessante, quanto mais informações a gente trocar, mais a gente agrega, mais a gente melhora a cadeia como um todo. Então foi um pouquinho aqui do que a gente tem para apresentar a vocês. Também sintam-se à vontade para acessar o nosso site. Eu deixei um QR Code, famoso QR Code hoje em dia, então fica fácil para vocês acessarem o site da Buxi e conhecer um pouquinho mais. Tanto dos equipamentos, a gente também tem notas de aplicações que a gente já desenvolveu, até mesmo o que eu comentei da determinação de Mochimoa, a gente tem notas já de aplicações desde a etapa de extração também como a etapa de concentração. Temos ali o buscador de aplicações, você consegue jogar um produto, por exemplo, ou alguma análise e ele já traz para você esses estudos. Então, por favor, sinta-se à vontade para conhecer um pouquinho mais da empresa em si. Agradeço novamente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Caio, pela apresentação. Receba uma lembrança e um certificado da organização do evento. Podemos fazer uma foto junto com o senhor também, senhor José Aparecido, juntamente com o Caio. O Caio pode tirar o certificado da pastinha. A gente vai para a sessão de debate agora com o senhor José Aparecido. com o senhor Caio Prado a estar registrado neste momento. Muito obrigado. E agora é com vocês aí para... Já temos aqui na tela também o QR Code da apresentação do senhor Caio. Já podem mirar os seus celulares, captar o QR Code e o Media Code, né? E também já terão a apresentação do Caio na tela no dispositivo de vocês, eu quero dizer. Muito obrigado. Paulo Zéz? Esse aqui acho que não está. Muito bem. Perguntas para o Caio? É um tema específico, mas eu acredito que seja um bom momento para a gente fazer algumas perguntas para o Caio. Bom... Uma pergunta aqui. Muito interessante. Muito interessante. E a sua vez tem um problema para adquirir o equipamento? Não, não sei. Legal. Obrigado pela pergunta. Até, como eu comentei, por sermos uma filial própria, a gente tem essa facilidade. Então, a gente mantém um estoque local, já com os principais itens consumíveis, as peças para manutenções e, eventualmente, também os equipamentos. Então, dependendo de qual linha a gente estiver falando, a gente mantém já em estoque, a gente consegue atender a pronta entrega ou, se não, a gente tem importações mensais com a nossa matriz e consegue atender a vocês. Todos os equipamentos já nacionalizados. Então, isso é uma vantagem muito grande, já com todos os impostos, questão do frete também, já entregue, dependendo da... Dependendo não, né? Já entregue na localização de vocês, independente de onde for. É, ali eu apresentei o preço em euro, acho que ele estava, né? Se você fizer a conversão básica, já realmente fica bem... bem fiel ao que realmente a gente trabalha aqui. Isso já é questão de impostos e tudo mais, toda a nacionalização dele. Acho que estava 60 mil euros que eu apresentei, algo em torno disso. Então, mais ou menos... Depois dá para a gente negociar, sim. Mas, ali é um preço já... Se você converter, ele não sei, o euro deve estar uns 5,60, assim que você tenta. Se a gente converter por 6, já dá um valor bem fiel, realmente, é o que a gente trabalha. Mais perguntas para o Caio? Caio, eu tenho uma... Tem? Tem? Opa! Bom dia. É possível analisar a flotoxina nos seus equipamentos? Toxina é uma discussão antiga na questão do NIR. Se a gente for analisar pela toda... Qual que é o propósito do NIR? É realmente os parâmetros orgânicos. Então, quando a gente está falando de toxina, principalmente, elas estão em concentrações muito baixas, eventualmente. Então, quando a gente fala em PPB, PPT, isso é uma dificuldade para a técnica em si. Então, dependendo de um equipamento ou outro, se a gente for estudar a partir da literatura, isso não se faz possível. Então, o NIR, ele foca realmente nos parâmetros orgânicos. Então, quando a gente está falando de proteína, umidade, gordura, extrato etéreo, fibra, cinzas, a gente já tem alguns parâmetros que não são orgânicos, inorgânicos, ou até mesmo físicos, como é o caso de viscosidade no requeijão, que é muito feito, que são possíveis. Mas, realmente, toxinas é uma conversa um pouco mais complexa, que é determinada até por HPLC, imagino eu, não sei como vocês fazem. Mas o NIR, o propósito dele é realmente quantificar e não qualificar. Então, por isso que a gente não consegue ter realmente essa informação. Mais perguntas para o Caio? Não? Caio, gostaria que você descrevesse o processo de implementação de um analisador automático NIR em processo. O que se leva em conta para que se possa ter a certeza de que aquelas medições continuadas sejam confiáveis sob o ponto de vista da metrologia e o ponto de vista de mão de obra? Perfeito, José. Quando a gente fala em confiabilidade, o NIR vai trabalhar com base nos resultados que a gente obtém no laboratório. Então, quanto melhor foi sua análise de referência, sua análise via úmida, melhor vai ser o que você está implementando e inserindo no equipamento. A correlação também vai ser melhor. e ele vai trazer o mesmo desvio. Então, o NIR, o Equipamento NIR, ele não extrapola, mas ele sim mantém o desvio padrão que você tem no laboratório. Então, ele fica dentro daquele desvio. Quando a gente fala de implementação no processo, tem diversas variáveis que são muito importantes, que é o que? É o ponto de instalação. Acho que até iniciando, você tem que pensar onde que você consegue alterar. Porque o Equipamento NIR, ele vai informar você um resultado, ele vai te informar um valor. Mas pouco adianta ele informar esse valor se ele está instalado em uma etapa do processo que você não consegue mais alterar nada. Então, você vai estar monitorando. Você vai estar sabendo que por muitas vezes está errada aquela especificação. Mas se você não consegue alterar, já não faz tão sentido. Então, a gente tem todo um estudo baseado e até mesmo nas referências que nós já temos implementadas, aonde que faz mais sentido, aonde que você vai ter uma melhora realmente, onde que você consegue, além de fazer esse monitoramento, mas também integrar e implementar automações para corrigir o processo, seja ele numa esteira. Então, a gente tem algumas técnicas, por exemplo, no Hedler, de colocar ele ao lado. O nosso equipamento, ele inclusive desconta as pás, por exemplo. Então, ao invés de você colocar por baixo ou até mesmo por cima que você pode ter diferença de volume ou por baixo você pode ter falta do produto, ao lado, você normalmente tem uma constância de produto passando pela lente. Ele tem uma lente de safira, tanto no equipamento de bancada quanto online e a partir dessa lente que ele emite o sinal. Então, tem a lâmpada que fica dentro do equipamento, a emissão passa por essa lente de safira e ela consegue retornar. Quando a gente está falando de líquidos, aí tem toda a questão de implementar ele num tanque, nós temos ferramentas, um carretel que ele não precisa ter uma probe imersa, submersa ali no líquido, então não tem problema quanto à questão de segurança no alimento ou até mesmo vai ficar sujando, você não vai ter um resultado tão bom. Então, a gente tem algumas técnicas para justamente implementar ele no melhor ponto do processo, mas que ele também consiga trazer resultados fiéis. Muito bom. São alternativas que a gente tem para completar toda a cadeia que envolve o ciclo de qualidade e monitoramento do processo. Mais perguntas para o Caio? complementando aqui o que essa senhora e a Carla falou, a aflatoxina, que ela se referiu especificamente à aflatoxina, que é um grande problema na área de alimentos, havia uma metodologia onde se analisava por HPLC os excretos do Fórmula. Existe, não sei se seria você que responderia isso ou alguns dos que estão aqui presentes, a gente vê o pessoal aí do Senai, aquela senhora de Ribeirão Preto que deu a palestra ainda antes do intervalo do café, se existe alguma metodologia confiável, importante dada, hoje disponível, dada o grande pepino que é a formação de fungos e o acompanhamento de fungos, não só em grãos, mas em alimentos de modo geral. Tem alguém, você saberia alguma informação dos presentes? Não. É um problema sério isso. Com certeza. Da ótica da Buxi como provedora de equipamentos, soluções e até mesmo manutenções, serviço técnico, a gente não tem uma solução para isso, porque o que a gente trabalha justamente na parte de cromatografia preparativa, não vem ao caso que é a quantificação desse fundo, determinação. Eu imagino que os pesquisadores podem responder muito melhor do que eu, até mesmo se já tem algo sendo desenvolvido ou trabalhado. Eu imagino que a questão de confiabilidade e também de normativas, se são aceitas novas tecnologias para a questão dos fungos em si e da aflatoxina. Não sei se realmente na literatura já tem algo que é aceito, confesso que vocês melhores do que ninguém podem responder essa dúvida. Hoje, é claro que eu também não estou mais na bancada, mas sim, a técnica de HPLC, HPLC acoplado ao detector de massas, LC massas, são as técnicas que têm avançado pela facilidade, reduziu muito o custo e com o micro-HPLC se reduz o consumo de solventes. Então, hoje, se tornou muito viável a análise utilizando essa técnica, mas não é a única. Eu sei que existem outras também, não estou me recordando agora o nome exatamente, mas era uma técnica, mas vai sendo substituída pela técnica de HPLC, seja com detector de ultravioleta ou seja com detector de massas. Acho que vai muito de encontro com o que é aceito até pelo mercado, porque dependendo da análise que você for fazer, se esse resultado não for aceito tanto para o produtor ou, enfim, para quem você está apresentando, não tem como muito fugir do HPLC. O que você pode, às vezes, é melhorar a coluna no tempo de corrida, enfim. Eu tenho uma última pergunta para você, Caio. que é o seguinte, a gente sabe que há uma tendência de análises, não diria online, mas análises rápidas para você liberar resultados, principalmente nessa questão de transmissão de posse de produto, para quem entrega, para quem recebe, para quem vende na outra ponta. A Buxi, ela tem algum estudo de conjugar as técnicas, por exemplo, de NIR? Vocês têm algum sistema que combina técnicas ifenadas com outros fabricantes ou mesmo sistemas fabricados pela Buxi que aumente a quantidade de parâmetros na recepção de uma matéria-prima, por exemplo? O próprio NIR, me corrija se eu responder algo fora da sua pergunta, por favor, mas o próprio NIR, você consegue implementar diversos parâmetros para controle. Então, aqui eu apresentei alguns. Como via úmida, a Buxi, ela trabalha na determinação de proteína e extração de gordura, mas o equipamento NIR em si, ele não precisa ser necessariamente calibrado só com os equipamentos Buxi. Você pode calibrar ele com qualquer equipamento que você tenha no laboratório ou até mesmo as vidrarias que vocês utilizam. Então, aí você tem a determinação, por exemplo, no recebimento para proteína, para gordura, umidade, que é muito importante, para fibra, cinzas, impurezas, que mais? Deixa eu pensar, BRICS, se a gente estiver falando do leite ou dependendo na parte da usina, também POL, análise de cor, que é tão importante também dependendo do produto. Então, uma infinidade realmente de parâmetros que você consegue implementar no equipamento em si. E nós temos softwares que você consegue gerar esses relatórios e até formar cartas controle, enfim, que você consegue unificar e ter a informação ali realmente na palma da mão ou no sistema diretamente. muito interessante porque há uma tendência de você simplificar o trabalho de controle analítico, então, o aumento de parâmetros, a simplificação de resultados, você instalar analisadores em série, acredito que seja uma tendência que a indústria busca para alguns processos e seja na integração, como você bem citou, com sistemas LIMS, mas em alguns casos mandando para softwares MRP, que faz o gerenciamento da fabricação e conectam com outros parâmetros, acredito que seja uma tendência de grandes indústrias, como General Mills, como se citou ontem, Bungi, etc. Com certeza. Até pensando em processo, a gente tem soluções que você implementa diversos sensores em pontos específicos do seu processo e concentra em um único, um sensor, uma cabeça, vamos dizer. Então, você consegue fazer esse monitoramento, é claro que tem uma limitação, nesse caso específico, da distância de um sensor para o outro, mas você consegue implementar até 10 sensores e ter um ali recebendo o sinal principal e utilizar todos esses dados. Isso não pensando em parâmetros, porque um único sensor consegue fazer vários parâmetros, mas pensando em vários pontos do seu processo. Então, no farelo, na entrada, na saída e assim por diante. Muito bom. Continuamos aprendendo. Ou seja, nada é estático, tudo é muito dinâmico em função do desenvolvimento da tecnologia, busca por custos, qualidade e decisões, análises, decisões e ajustes de processo em tempo real. Bom, alguém tem mais alguma pergunta para o Caio? se não, eu acredito que nós vamos encerrando essa brilhante apresentação. Agradeço e continuamos aprendendo. Com certeza. Muito. Eu quem agradeço. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde agora de evento também. Obrigado. 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 Obrigado.